Salve, salve pessoal, Nick Percie na área, como eu prometi pra vocês, vídeo diário todos os dias e hoje eu tô trazendo pra vocês a perfuração no lábio. Dessa vez não é microdermal igual eu postei esses dias, é uma ferradura de aço, vai ficar muito lindo. Segue o vídeo, esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí. Galerinha, ó, como vocês podem ver, eu já comprei a joia no piercing. A moça é bem bonita pra ajudar. A perfuraçãozinha é sempre 180 graus, a gente puxa aqui, ó, e sai lá dentro da boca, tá? Ela não quer um vertical lábio, ela quer um piercing ao lado, então a gente tem que esconder bem a parte de dentro. Como vocês podem ver, ó, eu passo rapidinho. Uma dorzinha bem de leve, mas eu fiz o uso de pomada xilocaína. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu vou colocar a bolinha, finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. Galerinha, olha que legal que ficou, ó, piercingzinho no lábio, bem aplicado. Olha que gracinha. Vamos tirar uma foto pra Thumb. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e se tando.